salve gamers bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do pavis vou mostrar pra vocês algumas informações e dicas também referente às coleções de natal aqui de 2018 né mas aí seria para as de 2019 certo então vamos entrar aqui em uma para mostrar pra vocês o que acontece cada uma tem um tipo de modificação que ela dá pra você em batalha de acordo com a quantidade de itens que você tiver pesquisado né o que você encontrou aí montou e tudo mais então a partir de 62 que você tiver na sua coleção transforma em 5% e aí dependendo do nível da sua atmosfera você vai multiplicar esse valor e aí no caso estou com 50% de créditos recebidos em batalha certo então você não precisa ter eles na sua salva aqui na sua na sua parte de fragmentos tá vou colocar aqui os níveis mais baixo então a gente vê aí que só tenho a vela de cera nível 1 ok então a gente só voltar lá na coleção a gente vê que tem todos esses itens aqui já passaram por mim mas a vela eu criei porque era a última que faltava então eu fiz isso com alguns outros de nível mais baixo e aí foi completando essa aqui foi a última para poder chegar em 62 itens criados ok então vocês podem ver que aqui dá 50% de experiência em combate na batalha aqui experiência livre e aqui dá experiência para tripulação então a gente vai ver a questão aqui ano novo mágico então tem que ficar atento a isso também ano novo mágico está me faltando a guirlanda a gente olha o ícone aqui embaixo né a gente vê aqui embaixo mesmo não pelo desenho mas aqui embaixo tem um ícone falando o que que é então a gente vai lá para criar para poder completar esse primeiro nível que vem montar aí faz nível um ano novo mágico você tem que confirmar tá olhar aqui ó natal ano novo mágico então ano novo mágico quais os itens que estava faltando a gente vai olhar aqui era esse aqui lembra o ícone lá e aí vai custar 60 é diamante zinhos aqui fragmentos para poder transformar então a gente vai criar saiu beleza a gente volta lá na coleção vem aqui e aparece ela tá demora um pouquinho que dá até medo né de não ter ido mas foi então tá só que em alguns casos é a gente vê que tem essa essa bolinha aqui mas existe outra também então tem outro ornamento é outra decoração que é parecido aí você vai ter que ficar arriscando vai ter que ir fazendo na sorte então a gente vai tentar fazer aqui do nível 2 as bolinhas então vamos torcer para que seja na primeira não foi se não vai ter que ficar gastando cara até dar certo foi ótimo vocês viram que eu gastei aí uma quantidade para poder chegar nesse cone nevado prateado os outros três é vão acabar virando pedaços depois de frago vão virar fragmentos aí para poder criar outro é complicado é porque você vai acabar gastando aí uma quantia para poder acertar vamos lá no dois e aí eu consegui completar então eu tenho que montar até chegar em 62 e assim que vocês vão fazer vão entrar na lista vão ver o que está faltando mas eu peço para que vocês verificam sempre esses aqui que são a que são os únicos né não tem nenhuma variação não tem nenhuma variação eu peço para depois você ir arriscando os seus fragmentos nessas outras criações deixe isso mais para o final do ano isso aqui eu fiz para vocês poderem entender o que vocês vão fazer porque até lá vocês vão conseguir muita coisa e podem acabar completando esses aqui sem precisar quebrar montar e gastar nada então deixem para o final podem ir quebrando seus fragmentos aqui eu deixei os nível 5 só para ficar bonitinho na decoração mas esses que você tiver e são de outro nível você pode selecionar tudo e quebrar e transformar novamente em fragmentos beleza além de você conseguir essa parte de experiências mais créditos essas porcentagens você vai conseguir também uma recompensa se completar toda a coleção ok então essa coleção do ano novo você tem que ficar atento também nessas setinhas e não é só do nível 5 tá que você tem que completar você tem que completar toda a coleção para poder chegar e ter o carimbo aqui da recompensa então vem um estilo tem algumas outras coisas que vão aparecer para você esses aqui são de dois mil e dezenove então a gente vai fechar aqui vamos para coleção de dois mil e dezoito porque aconteceu isso em dois mil e dezoito a gente volta aqui vai no nível 5 você ganha o carimbo de é da recompensa e depois vai aparecer aí no seu seu inventário na sua garagem o que que você ganhou tá se de repente você não completou em dois mil e dezoito você pode vir aqui e olhar quais que estão faltando ah tá faltando esse aqui para mim eu clico vejo quanto que de fragmentos que precisa e eu compro e aí eu vou completando também eu não preciso montar lá na caixinha ele já vem aqui e dá tudo certo vamos olhar aqui vamos completar essa então opção para a gente ver a recompensa então olha só o tanto de coisa que tem para comprar comprar vou comprar e esse aqui também o kv2 e bum tá lá consegui essa premiação missão concluída vai aparecer aqui o emblema inscrição e o estilo adicionado aí certo é isso espero que vocês tenham gostado e entendido qualquer dúvida deixe nos comentários se você não é inscrito se inscreva deixa aquele like pode apertar o botão de like aí se você gostou e a gente vai se falando certo então mais uma vez muito obrigado pelo tempo de vocês uma boa sorte no campo de batalha até o próximo vídeo abraço valeu